Pessoas com salário mensal inferior a 6 mil dólares, prestem atenção. O aplicativo lucrativo que vocês jogam é assim. Você joga o aplicativo por um minuto e depois precisa assistir anúncios de 2 minutos. Esses aplicativos são falsos para ganhar dinheiro. Se você quiser jogar um real, basta jogar o seguinte aplicativo. Desfrutar dinheiro. Sem anúncios, sem limite de retirada, será acreditado imediatamente. Você pode ganhar dinheiro desde que jogue casualmente.